Tipo, o que tá mandando? Fica aí, fica aí. Tá em casa, hein, rapaz! Pô, louco que você tá fazendo, rapaz! Ô, comédia! O que você falou? Ô, seu otário! Você tá louco de falar assim pra menina aqui no meio da rua, caralho? Quem que você acha que você é? O cara acha que é... O cara acha que é... O cara acha que é... Só porque você tá com seu amigo, você não é ninguém, tá? Se eu pegar você, eu acabo com a sua vida, rapaz! Você não consegue nem destruir o seu próprio corpo aí, treinando, porra! Dá uma segurada! Adulio! Tá esperando muito essa aqui, não se garante de porra nenhuma! Só... Tá na boca, moleque! Você tá na minha lista, rapaz! Você não aparece na minha frente de novo! É uma promessa! Ô, separa! Separa! Meu Deus! Ô, eu tô morrendo de fome, hein, cara! Vamos fazer essa boa aí! Você tá com fome, caralho? Não, beleza, então! Não, pera aí! Deixa esse pedaço só pra ele! Aí também não, né? Tá com fome! Você tá com fome ou não? Ô, dur! Dur! Vai, come! Vai, pega! Quem tá com fome, tem que comer, né? Suco! É suco! É com fome! Ó, pega! Vai! Ah não, você já pega 5 segundos. Para de perguntar a comida que a gente já não tem um vídeo. Vamos comer isso aqui. Dá esse copo, filho. Ô, Vineko. Cadê esse copo? Olha esse suco de laranja. Tá docinho, eu fiz. Ah, quem tava com o som ali, ó. Não tá, tá mal. Tá funcionando aí. Quem quer suco de laranja? Só um pouquinho. Enfim, né? Ô, não tanto, né, cara? Tão de merda que dá. Rui? Tá vencido. Eu acabei de fazer, prova. Tá docinho. Prova, juro. Tá docinho, eu acabei de fazer. Eu achei que tava muito normal. É que eu acho que eu coloquei pouco açúcar. Nossa. Ah, credo. Suco de laranja nem precisa de açúcar. Toma isso aqui? É de melancia. Pode pra caramba. Não tem gosto de laranja. Eu acabei de fazer. Não tem gosto de laranja. Tem gosto de melancia. É. Não acho que não. Eu acho que não. Não sei. Ah, cara. Tá quietinho. Fingiu que não tá dormindo com a bala laica, né? É, não. Meteu o louco aqui. Não. É uma louca história. Celinho pros amigos verem. Celinho. 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 Ah, para. Tá certinho. Ops. Ops. Deixa eu falar com a minha lanterna. Eu sempre carrego uma lanterna. Olha, chacoalhei. Agora tá mais doce. Prova. E aí? E aí? Ok, como é que você tá? Estou bem. Por quê? Você vai falar comigo mais depois do que aconteceu? Não. Mas eu não tinha tempo. Você não sabe isso. Mas eu não quero conversar agora. De verdade. Acho que dá para vir para mim. Algum dia você vai querer conversar? Algum dia. Não. Não é. No momento não. Você não vai me emprestar seu brinco de novo? Não. Não. Um chifre no asfalto. Aí você tá sendo traída. Aí você tá sendo traída. Coração não entende. Para de tomar suco, irmão. Já falei que isso aí tá podre. Não, tá. Agora tá doce. Eu misturei. Não, não, não. Não, não, não. Não. O que você olhou para mim? De nada. De nada. Você já está perto de mim assim. Eu te mato. Eu juro. Não. Isso é brincadeira. Eu já tenho a carinha bonitinha assim. Ah, o suco da bala aqui também é novo. Tá ruim, mas tá bom. Começa a vencer depois, né? Agora tá muito gostoso. Agora vocês acostumaram com o gosto. Agora tá bem docinho. Ah, sim. Entendi. E outra coisa. Como é que não vai embora o carro que você trouxe com o robô do Vini que morreu? Você vai fazer o que com esse carro? Ah, eu tenho que mandar aqui em chá. Vai ter colocado. Meu Deus. Ai, vai. Tem um trauma aqui. Tem um trauma aqui. Tem um trauma aqui. Esqueci. Cadê a Letícia? Eu quero saber. Na verdade, eu preferi que ela estivesse feliz com esse cara. É o que? A Letícia sumiu. A Letícia sumiu. Da bala ter colocado. Da bala ter feito o quê? É um pernil novo. É um pernil novo. É um pernil novo. Mostra que vinha grande. É um pernil novo. Não. Ah, meu amor. Parabéns. É um pernil novo. É um pernil novo. É um pernil novo. É um pernil novo. Gostei. Não tá bom ainda não. Não tá bom ainda não. Cuidado que porta aqui é a ré. A ré? Acho que porta ruim. É um pernil novo. É um pernil novo. Olha esse copo. Esse copo não tá puro. É o mais gostoso que eu tô vendo a vida. Que bagulho ruim e gostoso. Não é. Arrepia aí. Inclusive, peça pra gente de novo aí. Cuidado. Ah, tá. É o dia dele. Tá batendo, cara. Tá na hora já. Tá na hora já. Vou puxar o cabelo da tua irmã. Segura. Pra que escalou? Meu Deus. Escalou no quarto. Não vou fazer uma idade aqui. Tem que ficar no negócio, né? É. Vou tirar meus olhos. Tá na hora? Tá na hora? Tá na hora. Tá na hora. Ah, não. Tem que ficar de pé, né? Vai fazer igual calma, né? Olha o outro. Coisa linda, papai. Vai fazer isso. Vai fazer isso. Vai fazer o quê? Ah, tá. Vimadinha. Vai ter uma fita. Eu tenho que conhecer, hein? Por isso que eu vejo esse daqui, hein? Onde é teu amigo, otário? É. É. Ô, otário. O que vocês vieram fazer aqui, viado? O que vocês vão fazer aqui é arrumar confusão? Lá tem confusão pra trocar. Não, não, não. A gente veio aqui. Como a gente tá numa boa, porrezinha, né? Claro, relaxa. Daqui a pouco a gente tá saindo. Calma, calma. Calma, calma. Ô, Jota. O que você tá com essa merda de cipau na mão? Não, não é nada da sua conta, não. Ah, não é nada da minha conta? Caralho! Ah, não, né? Tá vendo o seu inteiro aqui, velho? O que você tá falando? Que merda que é essa, velho? O bagulho deve custar uns 5 reais, não deve? Cacete, irmão. Paguei 6, cara. O que por isso? O negócio é seu? Que vergonha, hein? Era uma flor para a Júlia. Calma, eu não tinha te dado um tutorial de 5 minutos seguidos falando que não era pra você comprar flor em vaso? Que ridículo. Pelo amor de Deus, calma. Que humilhação. Eu falei pra você que apareceu. Eu falei pra você que apareceu um cabacinho dando uma flor dessa. Que cabacinho, pelo amor de Deus? Eu falei pra você comprar rosa, no mínimo. Mano, pera aí, Ana Júlia. Ai, moleque, vocês são dois bandos de frouxo. Ô, ô. Você tá louco, solta ela. Você é louco, ô. Ô, separa, separa. Meu Deus, separa. Pelo amor de Deus, qual que é o problema de vocês? Parabéns. Ô, ô. Ai, vai lá. Aaaaaaah. Aaaaaaah. Aaaaaah! Aaaaaaaah!